Hoje pela final da Copa Lefe, o Tumiaru acabou perdendo pelo placar de 4 a 2 para o Premier. Conta pra gente o que você achou dessa partida, o que aconteceu com a equipe que começou vencendo, mas acabou levando a virada. Jogaram muito bem, a gente também, a gente jogou mais. E quando eu também gosto, a gente depende e foi muito boa essa partida. O que o professor conversou com vocês durante o jogo para tentar arrumar em quadra? Para se esforçar mais, mas com a gente trabalhando com o jogo. Apesar de não ter garantido o título, vocês foram muito bem durante todo esse campeonato e também merecem parabenizações. E agora, qual a expectativa para o restante dos próximos campeonatos? Se esforçar mais, até ganhar o título, para atingir algumas unidades. É isso aí. Para ajudar os nossos campeonatos. Vai dedicar esse vice-campeonato para quem? É isso aí. Parabéns pela partida de hoje. Bom descanso. Parabéns pela partida de hoje. Bom descanso. Obrigada.